Com faixas, cartazes e muitos apitos, os estudantes chegaram a interditar o tráfego várias vezes no começo da noite de ontem, na avenida Murilo Rolim Júnior, que é a continuação da Capiberib, próximo ao aeroporto de Campo Grande. Eles alegam que a Secretaria de Estado de Educação havia prometido que todos os estudantes do EJA seriam atendidos até a conclusão do curso. Mas na semana passada foram surpreendidos com um comunicado informando que todas as salas seriam desativadas porque a escola Clarinda Mendes de Aquino passará a oferecer ensino em período integral. Outro grupo já havia feito manifestação ontem pela manhã e até crianças se mostravam preocupadas com a possibilidade de os pais terem de abandonar os estudos. A gente, muitas das vezes, deixamos de estudar por ns o que acontece na vida da gente e acaba que, às vezes, família, a gente tem filhos, se casa. E a gente, quando retorna para a escola, a gente precisa dessa porta aberta. Os manifestantes alegam que o fechamento das salas do EJA é uma medida do governo para cortar gastos. Mas eles entendem que o problema da falta de recurso é outro. Nós temos tanta corrupção no nosso país, tanta coisa acontecendo e, de repente, eles querendo acabar com a educação. E, na verdade, o que tinha que acabar no nosso país é a corrupção e não a educação. A educação tem que continuar.